Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, é nossa correria Hoje eu levantei da cama, tremei meu café Um beijo nas crianças, eu quero dizer que a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O cantinho das crianças e o nosso da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Preciso de um dinheiro pra comprar um mer O cantinho das crianças e o nosso da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós, é nossa correria Hoje eu levantei da cama, tremei meu café Um beijo nas crianças, eu quero dizer que a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro pra comprar um mer O cantinho das crianças e o nosso da mulher O cantinho das crianças e o nosso da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé